No vídeo de hoje, antes de iniciarmos o Spirit Box, podemos notar uma luz branca entre o Rafa e o Anderson. Alguns céticos podem dizer que é poeira na lente da câmera, mas se notarmos bem, a luz não passa na frente da câmera, e sim atrás do Anderson. Curioso, não é mesmo? Olá, equipe abençoada e inscrito do canal. Eu quero deixar aqui o meu relato da grande importância e da mudança que foi a mandala de luz na minha vida e na vida dos meus filhos. Então, gente, eu vivi apavorada, recorri até o centro espírita da linha Allan Kardec, André Luiz, e lá eles relataram para mim que na minha casa tinha uma legião de obsessores, né? E também, mesmo não indo lá, acho que nem precisava de eles ter me falado isso, que a gente sentia os ataques, né? Uma coisa que as pessoas falam que é a paralisia do sono, para mim, era um ataque espiritual de obsessores, porque era nítido a presença deles aqui na minha casa. Tanto eu, quanto os meus filhos, a gente vivia sofrendo ataque. Aquele momento tão esperado, que é da gente deitar, descansar, para dormir, né? Para no outro dia acordar disposta, para mim era uma verdadeira tortura, porque eu sentia que eu já ia ser atacada pelos obsessores, né? Vinha aquela energia negativa, aquela força maligna, sei lá, em cima do meu corpo, a gente queria se movimentar, não conseguia, né? Não conseguia fazer nada. E outro dia se acordava, com a autoestima lá embaixo, sem vontade de fazer nada, porque ele se influencia em todas as áreas da vida da gente, né? Aí, eu relatando para minha filha o que tinha passado comigo, e aí ela falava, mãe, aconteceu a mesma coisa comigo. Aí vinha o meu filho também, falava que tinha sido atacado. Mas, graças a Deus, depois que eu conheci o canal, Gaste, e o Anderson e sua equipe fez a propaganda da Mandala de Luz, imediatamente eu resolvi adquirir. Gente, mas foi surreal a mudança que foi na minha casa, na minha vida, dos meus filhos. Graças a Deus, esses relatos, esses fenômenos desapareceram. Desapareceu, desapareceu, a gente melhorou em todos os sentidos da vida, né? E foi muito bom, muito bom. Aí eu pensei, coisas boas que aconteceu comigo, eu não ia deixar passar em branco, né? Aí resolvi compartilhar. Às vezes tem pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Para mim, foi muito maravilhoso, muito bom. Só tenho a agradecer, gratidão, gratidão, gratidão imensa a essa equipe, esses seres de luz. Gratidão. Um abraço para todos vocês e fique com Deus. Salve, meninos do Geist. É coisa de louco. Olha o que aconteceu na minha casa. Me chamam Amélia dos Santos Pardim. Moro em Salvador, Bahia. Comprei essa casa e vim morar aqui. Logo, fiquei sabendo que uma moça por nome Angélica Brandão foi assassinada na entrada da casa pelo seu noivo. A jovem vinha enganando seu noivo, vendendo seu corpo pela internet. Ela marcava encontros onde se prostituía. Um dos amigos do noivo saiu com ela e indicou para o noivo sem saber que a garota era a noiva dele. O noivo, para ter realmente certeza que era mesmo sua noiva, pediu ao amigo que marcasse outro encontro com ela. E assim aconteceu. Na hora que ela desceu do carro do amigo, o noivo estava escondido esperando ela. A raiva e o ódio foi tão grande que ele deu 16 facadas nela aqui na porta da casa onde eu moro hoje. Eu comprei a mandala da Sagrada Família e coloquei na minha porta, pois eu junto com a minha família ouvíamos passos, barulhos e até coisas mexidas. Encontramos aqui dentro da casa. Minha filha começou a ver essa moça no quarto dela. Fomos buscar uma foto e minha filha entrou em pânico, pois ela reconheceu a moça. No dia que coloquei a mandala, por volta das 2h40 da manhã, minha porta foi esmurrada. Cheguei a chamar a polícia. A porta chegou a quebrar e a mandala rasgou. O policial afirmou ver uma moça no quintal. Quando foram ver, não tinha ninguém. Passou um tempo, isso volta a acontecer. Já é a terceira mandala que compro e aparece rasgada. Só acontece quando alguém força a porta. É sempre 2h40 da manhã. Fiquei sabendo por uma vizinha que esse horário foi a hora que a Angélica foi morta. Anderson, ajude ela a seguir em paz e a nos dar paz também. Gratidão. Deus abençoe. Sem ação não tem transformação. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma oportunidade, né? Vida. Vamos agradecer a Deus aí. E torcer para que hoje a gente consiga fazer um trabalho aí mais que especial. O que é um trabalho mais que especial? É um trabalho onde a gente possa, juntamente com os nossos irmãos de luz, conduzir aí os nossos irmãos ao tratamento espiritual. Estou com o Rafael Silva. E aí, pessoal, beleza? Rafael Cândido. E aí, galera? Algum recado para hoje? Sim, vou deixar o recado aí para o pessoal da nossa mandala de São Miguel Arcanjo. Beleza, pessoal? Então, vou deixar na tela aí para vocês. Está aí, ó. Apenas R$ 24,90, tá? A unidade. E você manda aí nesse Pix. E depois, nesse mesmo número, nesse WhatsApp aí, você manda nome, endereço e comprovante. Se você não tem o Pix, não tem problema. Tem a conta da caixa aí também, que você faz depósito em qualquer lotérica ou na caixa mesmo. E depois manda nome, endereço e comprovante naquele número, naquele WhatsApp. Tem que ser nesse número, hein, pessoal? Vocês estão mandando muito em números aí que não são da mandala, beleza? É isso aí. Tem que prestar atenção, viu, gente? Eu coloquei lá o telefone, né? O WhatsApp lá para pegar nomes para a oração. E quando eu vou lá e me deparo com muita gente colocando lá, é... Porque comprou a mandala, hein, Ravaldi, né? Colocando o comprovante, colocando... Opa, vai chover, hein? Olha. Olha. É. É, parece que vai chover. Vai mesmo. Colocando lá o comprovante, tá, gente? Aí dá um trabalho danado, não é ali. Coloca no lugarzinho certo para você receber, para essa mandala chegar aí, gente, tá? Antes do dia 1º, vai ser legal você colocar a mandala no dia 1º de janeiro de 2025 na porta da sua casa, certo? Isso aí. Bom, gente, aqui é um lugar pesado. A gente sempre retorna, né, para poder estar ajudando, auxiliando realmente os nossos irmãos. E confesso para vocês que eu estou me sentindo um pouquinho mal já na hora que eu cheguei, que eu coloquei o pé aqui. Estou me sentindo um pouquinho mal. O sol está muito abafado aqui, está muito calor também, né? Isso ajuda. Mas a frequência energética também, às vezes, abala muito a gente. Mas estamos aqui, vamos fazer o nosso trabalho mais uma vez, né? Com a permissão de Deus. E espero, né, que a gente consiga desenvolver realmente um super trabalho aqui, aonde irmãos que estão precisando da nossa ajuda, da nossa vibração, da nossa oração, possa ser conduzido para o tratamento espiritual. Que Maria de Nazaré continue sendo a grande mãe, mãe intercessora de mais um trabalho, e que os bons espíritos, espíritos amigos, se façam presente. Mais um relato, mais uma oportunidade de a gente ajudar. Mas antes eu gostaria de saber em quantos irmãos, em quantos espíritos, precisando de ajuda, nós nos encontramos aqui. Parece que ela falou, tem moço 35 espíritos aqui. É isso? Você pode confirmar para mim? Foi isso. A Angélica, a Amélia, né, ela pede ajuda para a Angélica. A Amélia mora numa casa onde a Angélica morou e foi ali assassinada. A Angélica consegue, através do nosso aparelho, claro, com a permissão da espiritualidade, conversar com a gente? Consigo. Você é a Angélica? Angélica, sou eu. Angélica, sou eu. Angélica, era você que estava esmurrando a porta da casa onde você morava? Sim. Esmurrei. Você estava pedindo socorro? Sim. Sim. Você está precisando de ajuda? Sim. Olha só, foi duas e quarenta, né? Realmente o horário no qual você foi morta? Não. Sim. Você realmente se prostituía através da internet? Sim. Sim. Isso, sim. E fazia tempo que você vinha fazendo isso? Sim. Sim, sim. Tempo. Você amava seu noivo ou não? Não. Sim. Não. Não. Antes ele ia falar do começo, meu noivo. Parece que ela amava no começo, sim. No começo, sim. E depois ela falou mais alguma coisa que eu não consegui entender. Escutou? Na porta, né? Na porta. Fez barulho. Você conseguiu entender o que ela falou no final ou não? Não. Você pretendia sair desse noivado? Sim, pretendia. Você fazia isso por gostar ou por dinheiro? Os dois. Você consegue me dizer quem estava na sua casa, não abriu a porta e não te deu socorro? Quem era? Minha amiga. Você consegue hoje perdoar o seu noivo? Consegui. Consegui, não. Foi dezesseis facadas realmente que você levou? Foi claro. Você está sugando a energia da filha da Amélia? Estou sim. Me diz alguma coisa agora muito importante. A mandala de luz colocada na porta impede você de estar entrando agora dentro da casa? Impede, sim. A mandala de luz, quem foi que rasgou? Foi você ou foi espíritos obsessores? Obsessores? Amor. Ah, eu? Uhum. Obsessores. Obsessores. Tu entrou no final? Um mal. Você... Consegue se perdoar? Sim. Sim, eu me perdoo. Mas você tem dificuldade em perdoar o seu ex-noivo? Sim. 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 Eu posso fazer as orações para você? Claro. Claro. Bom, gente. Eu estive analisando também, né? A casa, essa casa onde hoje a Amélia mora, aonde a Angélica morou, é uma casa que sofre bastante ataques também espirituais, né? Fora a Angélica estando ali, presa a toda uma situação, ela precisa perdoar para ela poder ser removida dali, para ela poder sair dali, para ela poder ir para o tratamento espiritual. Existe bastante obsessores, por isso que eu fiz questão de perguntar se foi ela quem rasgou a mandala ou se foi os obsessores. Por falar em ataque espiritual, eu vou relatar para vocês o que aconteceu comigo semana passada e eu vou falar para vocês, gente, espiritualidade, mexer com essas coisas, não é brincadeira. Eu recebo inúmeras mensagens de pessoas, ah, eu estou montando um altar na minha casa, eu estou montando a imagem não sei do que, a imagem não sei do que, vocês estão abrindo portais. Vocês vão ter que depois cuidar disso. Uma vez aberto os portais para se fechar depois, é difícil, não se fecha. Então, gente, cuidado. Quando eu comecei a me levantar muito aqui e falar muito o nome do maligno, vamos dizer assim, eu comecei a falar muito de Jesus, do amor de Jesus, eu comecei a revelar para as pessoas algumas coisas que muita gente não tem conhecimento, o que aconteceu? Eu tive um ataque espiritual na minha casa. Dois dias antes, eu cheguei até no Rafael, falei para ele, nossa, eu estou me sentindo mal, mas não é mal físico, e sim um mal espiritual. E na minha casa, eu sou uma pessoa que gosta de plantas, eu tenho animais, eu gosto muito de tudo isso. E eu tinha feito um vaso de costela de Adão aqui lá, né? Isso. Costela de Adão, coloquei bem na porta ali de entrada da minha casa, era um vaso branco. Grande. De cimento, gente, tá? Grande. Ficou muito lindo, e todo dia eu ficava ali, né? É, contemplando aquela planta, porque estava muito linda. Está muito linda, porque eu depois tirei de um vaso e coloquei no outro. Só que agora eu coloquei num vaso de plástico. O que aconteceu? Naquele dia, eu sentindo mal, o vaso rachou no meio, ele repartiu. Ele pegou aqui, ele rachou no meio, ficou uma parte de um lado, uma parte do outro, do nada. O vaso que eu mais gostava ali no momento. E eu tenho minha cachorra, tenho três cachorros Pinscher, e tinha uma Pug, já que me acompanha há bastante tempo. Quantos anos a gente tem? Seis, sete anos. Seis, sete anos, né? A cachorra estava ótima, super bem cuidada, vacina de gripe, vacina de qualquer coisa. A cachorra era muito mais bem cuidada do que eu. E o que aconteceu? Naquela noite, juntamente, quando o vaso se partiu, eu encontrei a cachorra no outro dia, morta. E eu tive um ataque espiritual. Foi aí que eu comecei a me tocar e fui fazer as minhas coisas para poder me livrar disso. Então, gente, é muito perigoso. Estou falando isso para vocês porque é muito perigoso. Nós sofremos ataques espirituais e não é porque eu já estou nesse caminho há tantos anos, tenho até um pequeno conhecimento, que eu não vou ser atacado. Eu não posso me descuidar um minuto. Eu não posso me descuidar. Aí fui lá, correr aos pés de São Miguel Arcanjo, fazer minhas orações, cuidar de mim espiritualmente. Mas por que esses ataques acontecem? É porque eu comecei a falar, trazer para vocês conhecimento. E é o que eu digo sempre. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Ela vai libertando a gente. A gente vai, né? Opa! E é uma pena que eu não posso falar tanto, né? Porque a gente é limitado. Eu até vi uma escrita colocar lá. Ah, mas agora você não pode falar nada. Eu não posso falar. A gente não pode falar. Porque senão o YouTube tira a gente do ar. É isso que vai acontecer. Vocês não vão ver mais a gente. Então, tem que ter cuidado, gente, tá? Ao lidar com o espiritual. Essa mandala, tá? Eu recomendo mais uma vez. A gente tem um depoimento aí, né? Tivemos um depoimento de uma escrita que colocou. Tivemos vários depoimentos, na verdade. Se você ainda não mandou o seu, a gente tá aberto aqui. Manda pra gente. Muitas coisas aconteceram na casa de pessoas que colocaram mandala. Essa mandala é preparada, tá? Essa mandala... Gente, você sabe o que fica? 21 dias jejuando. 21 dias orando com propósito. Naquilo ali é o que eu tenho feito. E depois levar lá no santuário pra poder entregar tudo isso. Pedindo realmente que ali aconteça a mágica. Que ali, através da pessoa, aconteça a proteção. É a mandala de luz. É a mandala de São Miguel Arcanjo. Então, aproveita, gente. Tem ainda algumas mandalas. Eu gostaria... Barulho, né? Nossa! Eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter na porta da sua casa. Porque é muito importante. A gente vai orar por todos esses irmãos que aqui estão. Vamos orar pela Angélica. Pedindo, né? Que esses irmãos também sejam libertados. Que eles possam ir ao tratamento espiritual. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de lágrimas. Ela, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a vós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó, clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bendito é o desejo do meu coração, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto. Quantos irmãos, quantos espíritos vão conseguir passar para o tratamento espiritual? Foram quinze irmãos, é isso? Olha só, gente, graças a Deus, glória a Deus por isso, né? A gente agradece, fica feliz. Eu agradeço a todos os intercessores e intercessoras. Quinze irmãos, e como esse lugar precisa de oração, como esse lugar precisa, porque a vibração aqui continua péssima. E eu sei que tem muito mais irmãos aqui precisando da nossa ajuda. E a nossa irmãzinha Angélica, ela conseguiu passar? Foi. Foi. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Eu agradeço a todos os intercessores desse canal. Muito obrigado, gratidão. E olha aí, quando a gente se junta, né? Num só pensamento, numa só positividade, a mágica acontece. Então, gratidão a todos e que os nossos irmãos sejam acolhidos e recebidos em paz aí pelos grandes irmãos de luz. Um grande abraço a todos, ficam com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Um abraço aí para todo mundo. E fica para a próxima vez a nossa investigação, tá bom? Tem gasguinha aqui. Falou, gente. Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.